Vídeo de hoje eu vim aqui mostrar pra vocês e dar 5 dicas, na verdade eu acho que são mais dicas, mas tudo bem Eu vim aqui dar dicas e contar pra vocês de como eu transformei a minha alimentação e como você também pode transformar a sua Eu me senti muito apresentadora de televisão agora Eu tenho feito, na verdade tava fazendo, dei uma parada, mas vou voltar a fazer rotina saudável aqui pra vocês E a intenção da minha rotina saudável sempre foi compartilhar com vocês uma vida mais saudável mesmo E não necessariamente uma vida super regrada, porque eu, Milena, não acredito numa vida sem balanço, sem exceções, sabe? Eu acho que é muito importante a gente levar uma vida saudável, mas vida saudável não é só alimentação, vida saudável também é mente Mas isso aí já é outro assunto, outro vídeo Eu acho que as coisas que eu vou falar aqui pra vocês é possível de todo mundo seguir E não é coisa assim pra você emagrecer, sabe? Esse vídeo não é um vídeo de dicas pra emagrecer, é um vídeo de vida saudável E todas as coisas que eu vou falar aqui, gente, foram coisas que eu vivi, né? Ao longo dessa transformação da minha alimentação Então, não tenho formação e nutrição, nunca fiz nada na área, nem próximo disso É só realmente coisas que eu vivi, que eu acredito Pra começar, eu vou falar pra vocês sobre a minha vida Desabafos de Milena agora Mentira, eu era uma criança que não comia absolutamente nada Pra ser sincera, eu comia todas as coisas que envolviam gordura e besteira Então, meu prato todos os dias era batata frita, arroz, feijão e bife Era esse o meu menu todos os dias durante basicamente 12 anos E aí, com 12 anos eu tinha 68 quilos e vestia número 42 Então, eu era uma criança muito gordinha Porque eu era uma criança que não tinha limite na minha alimentação Eu percebi que aquilo dali não tava legal graças à minha irmã Que começou a introduzir alimentos mais saudáveis ali em casa Enfim, vamos começar com as dicas, senão eu vou ficar falando muito E a chance disso acontecer é bem grande Primeira dica, se você quer transformar a sua alimentação É não ser enganado pelos anunciantes Pelas marcas que colocam que aquele biscoito é super saudável Na verdade, ele não é E como fazer isso, Milena? É ler os rótulos, gente O primeiro ingrediente que aparece naquela partezinha de ingredientes do produto É o ingrediente que mais tem concentrado ali dentro Então, é o ingrediente com maior concentração que tem naquele produto Se um biscoito que se diz super saudável O primeiro ingrediente é açúcar Já não é tão saudável, né? E isso não vale só pro primeiro ingrediente Vale pra todos os ingredientes Você analisar direitinho todas as coisas que estão ali Vai te ajudar a ser uma pessoa mais saudável E conhecer realmente o que você tá ingerindo Colocando pra dentro do seu corpo Segunda dica é eliminar todos os vícios Tem algumas coisas que são muito viciantes Duas delas que eu cortei de momentos estratégicos da minha vida Um eu não consegui cortar totalmente Mas outro sim O que eu não consegui cortar totalmente é o açúcar Mas eu consegui cortar ele em situações que eu tava muito viciada Por exemplo Todas as vezes que eu comia alguma coisa salgada Eu precisava de alguma coisa doce E ok, isso é super normal Eu já comentei aqui pra vocês sobre um documentário que se chama Fedap Tem na Netflix E lá eles contam que o açúcar, ele chega a ser mais viciante do que drogas Então assim, não se culpe se você quiser comer um pedaço ou uma barra de chocolate Depois do almoço todos os dias É porque realmente o açúcar vicia E aí o que eu comecei a fazer? Eu troquei por um cafezinho com adoçante ou açúcar mascavo E uma fruta ou uma fruta, sabe? Então eu acho que substituir esses momentos que eram muito viciantes Por algumas coisas que são mais saudáveis Porque lógico que comer uma barra de chocolate todos os dias Não é, não pode ser saudável, né? E o meu segundo vício, que eu cortei completamente a refrigerante Isso foi um processo assim, gradual Porque eu era uma criança que tomava refrigerante todos os dias Então a minha mãe, ela começou a cortar o refrigerante durante a semana A gente só podia tomar final de semana Aí minha irmã resolveu não tomar mais refrigerante assim em nenhum momento da vida Cortar todos os dias E eu fiquei mais ou menos ainda um ano tomando só nos finais de semana e tal Até que eu percebi que tipo, não precisava daquilo Que eu não queria mais tomar aquilo E aí eu cortei o refrigerante da minha vida Passou uns anos que eu tomava refrigerante Indo na casa dos amigos Indo na casa do meu namorado Saindo pra comemorar com eles E aí eu tomava refrigerante assim, esporadicamente, sabe? Só em situações de comemoração Mas eu, de uns 4, 5 anos pra cá Não tomei mais refrigerante Tipo, nunca mais, sabe? Até lógico, gente, que se eu tiver, sei lá, morrendo de sede E só tiver a Coca-Cola Eu vou beber a Coca-Cola Mas isso não me faz a menor falta Eu não sinto a vontade de tomar refrigerante em nenhum momento do meu dia Mesmo quando as pessoas estão tomando Pelo contrário, tipo, as pessoas estão tomando Tipo, ok, eu não sinto a menor falta Então essa é uma dica que é gradual Você pode começar agora cortando aos pouquinhos Mas que vai te dar muito benefícios daqui pra frente Terceira dica é consumir cada vez mais alimentos mais naturais Suco de caixinha quase nunca é tão saudável Lógico que já tem algumas marcas que estão bem evoluídas Que não usam a quantidade de conservantes E a quantidade de ingredientes que não fazem bem pra saúde Mas volto lá naquela dica do primeiro Que é ler todos os ingredientes Se você for optar por um suco de caixinha Procure bastante sobre aquele produto Tendo encontrar as soluções mais naturais possíveis Quanto mais natural é uma coisa, mais saudável ela é Quinta dica, não Quarta dica, eu não utilizo óleo Nenhum óleo pra cozinhar nada Na verdade, quando eu tenho que utilizar Eu utilizo um pouquinho de azeite Mas assim, nada demais Mas eu não faço minha carne no óleo, no azeite, enfim As únicas coisas que eu uso é tipo Pra cozinhar massa e fazer arroz, sabe? Eu acho Realmente, se você tiver uma panela de teflon Você não precisa engordurar aquela comida Ela vai ficar tão saborosa e tão gostosa Quanto numa panela de teflon Que é super fácil de limpar Fora isso, né? Quando você corta a gordura É uma facilidade Quando as pessoas aqui em casa fazem alguma coisa com gordura Eu fico tão revoltada de lavar a louça Porque aquele negócio é tão ruim de sair Que é melhor você usar a panela de teflon ali Que não gruda, não faz sujeira Melhor dica Quinta dica É abrir a sua vida pra novos sabores e novos temperos A minha alimentação saiu de batata, arroz, feijão e carne Pra uma alimentação que eu como de tudo Eu experimento de tudo, assim, de verdade Mas eu experimento tudo o que eu sei que pode me trazer benefício, sabe? Estar aberto a novos sabores e a novos temperos É super importante nessa fase de buscar uma vida mais saudável E a quinta, sexta dica Eu me perdi É comer regularmente Um pouquinho a cada determinadas horas Eu aprendi isso porque eu tenho hipoglicemia E antigamente eu passava mal Porque eu ficava muito tempo sem comer E isso não é legal nem para a saúde E nem se você tá em algum processo de emagrecimento Porque eu, por exemplo, que tenho hipoglicemia É mais ou menos assim, não sei explicar completamente Dou alguns picos de açúcar E quando isso cai, eu já preciso comer de novo Porque eu fico muito fraca Então eu como aí mais ou menos de duas horas e meia a três horas E isso é um intervalo que os nutricionistas recomendam pra todas as pessoas, né? Comer com certa frequência Isso vai te ajudar a acelerar o seu metabolismo E também a não chegar morrendo de fome no próximo prato E sair comendo todas as besteiras possíveis Porque se tem uma coisa que a gente come quando a gente tá morrendo de fome É besteira e não coisas saudáveis Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado da minha dica Que tenham aproveitado Como eu disse pra vocês Esse é um processo gradual E que vai acontecendo de etapas em etapas na sua vida Não adianta você cortar completamente todas as coisas que você gosta E também eu acho que isso nem é ser saudável Essa é a minha opinião sobre esse assunto Não esquece de se inscrever aqui no canal De deixar o seu like pra mim se você gostou desse vídeo E a gente se vê no próximo Até lá!